Está sendo julgado em contagem o empresário Luciano Fará, acusado de ter mandado matar um jovem que em 2002 roubou o dinheiro de um dos seus postos de combustíveis, que fica no bairro Barro Preto, na região centro-sul de BH. Ele é o mesmo que já foi condenado pelo assassinato do promotor Francisco Lins do Rego Santos, morto em janeiro de 2002. Luciano Fará chegou sozinho. Ele não quis muita conversa. Mesmo assim, falou rapidamente sobre a confiança num resultado positivo do julgamento. A cabeça confiando em Deus, em primeiro lugar, e só isso que eu posso falar com vocês. Dá licença, gente. Não seria pertinente, né, meu amigo? Porque eu vou ser julgado aqui e acho que não convém falar nada sobre isso agora. A imprensa não pôde fazer imagens dele e nem do outro réu dentro do salão do júri. Edson Souza Nogueira de Paula e Luciano Fará são acusados pela morte de Anderson Carvalho, que foi executado com 16 tiros, no dia 15 de janeiro de 2002, na BR-040, no bairro Chácara Campestre, em Contagem. Segundo o Ministério Público, a vítima foi morta após roubar R$ 390,00, num posto de combustível que pertence à família de Fará. O jovem fugiu de ônibus, mas o coletivo foi interceptado por um carro. O rapaz foi retirado e algemado por um suposto policial civil. Logo depois foi assassinado. De acordo com a investigação, uma testemunha que estava no coletivo reconheceu os acusados. Em 2009, os dois réus já haviam sido julgados e condenados a 19 anos de prisão. No entanto, a defesa alegou que uma das provas apresentadas no júri era inválida e que não poderia ter sido usada. Com esse argumento, os advogados conseguiram anular a condenação. A defesa dos réus não quis falar com a imprensa antes do fim do julgamento. Já o promotor não gravou entrevista, mas disse que há uma prova que evidencia a culpa dos réus. Fará já foi condenado por um outro crime, o assassinato do promotor Francisco José Lins do Rego, em 2002. E segundo o Ministério Público, a arma usada para executar o promotor é a mesma de onde partiram os tiros que mataram o assaltante do posto de combustível. Cinco testemunhas foram ouvidas, três arroladas pelo Ministério Público e duas pela defesa. A previsão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é de que o julgamento termine nesta madrugada.